Olá, queridos alunos do Overall Fitness Zone. Nesse mês, vocês vão receber aquele split tradicional que todo mundo, uma hora ou outra, já fez. Série ABCDE, com um split tradicional de peito, costas, perna, ombro e braço. Aquele tradicionalzão que a gente sabe que funciona e que foi aplicado num atleta meu, que se chamava Carlos Schellini. Esse cara tem uma história bacana que se confunde com a da maioria de vocês, no final das contas, porque ele era um cara normal que ia para a academia e gostava de fazer dieta e treinar. E que, de tanto fazer isso da maneira correta, de maneira sistêmica, de maneira evolutiva, chegou num físico de competição e muito facilmente adentrou aos palcos e foi campeão overall na sua estreia no estado de São Paulo. O Carlos tinha um físico muito completo e, por isso, nessa metodologia, nessa planilha que nós estamos mandando para vocês, não foi necessário que a gente incluísse nenhum extremo de trabalho em volume nem em intensidade para nenhum dos grupamentos. Bom, eu espero que vocês aproveitem bem esse treino, vai servir. Eu acho que é um dos treinos que mais abrange público que a gente já colocou aqui. Eu espero que vocês gostem e até o próximo mês.